Fala galera, beleza? Aqui é o Reinaldo Júnior, trazendo mais um vídeo aqui para o meu canal. E o que vai ser? Hoje não vai ser o Reinaldo Responde, Vlog nem nada, eu vou tentar fazer uma pegadinha e trollar o pessoal amanhã na aula. O que vai ser? Eu vou trocar o recheio dos chicletes por pimenta e azeite, vamos ver se o pessoal vai cair amanhã. Queria pedir desculpa pelo barulho de carro e tudo mais, que eu estou gravando esse vídeo bem corrido aqui, porque eu não sei se vai funcionar e tudo mais. E vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Vou arrumar azeite aqui na Kumbuka. Olha como é que ficou. E aqui agora a gente vai tentar fazer o que? Enfiar a agulha aqui bem nessa parte, entendeu? Nessa parte do chiclete. Injetar a agulha aqui. Tirar o recheio e colocar esses outros que vocês fizeram aqui. Para não fazer confusão, eu vou deixar dois chicletes para não enxupar, que vai ser os que tem menos, que são os roxos. Para quê? Para amanhã, na escola e tal, pega um chupu e tal, para ninguém desconfiar. E todos esses eu vou injetar. Vamos lá. Uns já estão meio vazados, né? Não sei nem se vai dar para tirar certinho. Caraca, maluco, não quer puxar não. O recheio é muito grosso. Vamos fazer um teste primeiro, então esse é um teste. Vou tentar enfiar e vou ver se sai, né? Também eu estou quebrando a cabeça aqui em um fura. Vamos ver se vai. Maluco, eu senti furar e estou vendo a parada aqui para fora, tá ligado? Mas parece que o recheio é muito denso, tá ligado? Então está querendo sair. Está saindo muito pouco. Bom, só injetar, né? Vamos ver se dá. Moleque. Vamos só injetar mesmo, velho. Vamos ver se vai. A gente vem de dar cheiro no chiclete e ninguém cair, tá ligado? Maluco. Transbordei o bagulho de pimenta, velho. Transbordei. Até pimenta aqui. Vamos só um pouco de azeite. Azeite com pimenta, molecote. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Se eu tenho pimenta. Vamos lá. Vamos lá. Maluco, quem pega esse chiclete aqui tá ferrado, esse aqui entrou direitinho, não vazou nada, foi tudo pra dentro Agora, o que eu vou fazer, logicamente eu vou dar uma limpada, não vou deixar assim, vou ver essa droga aqui ó Acabou ó, ver se o cheiro não fica Bom galera, acabei de limpar todos e não deu cheiro cara, não deu cheiro e olha, não tá aparecendo Esse aqui já veio furado e eu não vi, tá vendo aqui ó, já veio furado e eu não vi, infelizmente ó, esse aqui não vai dar pra brincar com esse Esse aqui vai ser o que eu vou chovar na hora, e é isso aí, vamos ver o que vai dar Pô mano, tenta todos e duvido Pô mano, eu tô vendo como eu pedi minha mochila quando ela tá alguma, olha só Olha só Não, tem que sair Você engauna Muito ruim Apagar Parece um pedaço de limão Parece um pedaço de limão Por que eles tão roscando, olha só Você tá dando até noche com isso Olha mano, você fez gracinha nesse chiclete, mano Tá uma atrasada, hein Ô mano, eu sei que você fez gracinha nesse chiclete, senhor Eu sei Eu sei, senhor Come logo, senhor Isso tá melado demais Isso tá melado demais Você é doido Isso tá melado demais Isso tá melado demais Eu gosto de ver Que casca aí Bom galera, o video vai ficando por aqui, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal, curte minha página no facebook que tem mais uma pauta para atravessar o vlog. tá aqui na descrição, e se você tem outra pegadinha legal e quer que eu grave aqui no canal, comenta aqui embaixo também se você também tem um desafio penal do Responde, pode comentar também e é isso aí galera, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação, é nóis